Um operador de motoniveladora, ele quase foi atingido por disparos de arma de fogo na zona rural de Peçanha. Esse é o equipamento chamado motoniveladora, que de forma bem grosseira a gente chama tudo de trator, né, de patroa, né, mas o nome técnico é esse aí. Isso é uma motoniveladora. Tá vendo aí esses estilhaços aí? E aí, ó, um homem de 58 anos, suspeito de cometer a tentativa de homicídio, ele foi preso. Deixa eu chamar o Miguel Braço. Ô Miguel, quer dizer que o moço estava operando lá a motoniveladora e daqui a pouco começa o disparo? Que confusão é essa? Foi isso mesmo, Nico. De acordo com a vítima de 35 anos, ela fazia o nivelamento de um terreno bem próximo à casa do suspeito, quando, de repente, escutou os disparos de arma de fogo. Com isso, o operador da máquina saiu correndo e por pouco não foi atingido. Mas a gente vê aí nas imagens que os disparos acertaram a máquina e alguns estilhaços, os vidros da máquina, ficaram quebrados. Pois bem, e quem acionou a Polícia Civil, de acordo com o boletim de ocorrência, foi o prefeito de Peçanha. Então, a equipe da Polícia Civil esteve no local, fez todos os levantamentos e foi até a casa do suspeito. Durante os trabalhos, foi apreendida uma foice. Ele, então, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas todas as providências, e agora ele está preso e permanece à disposição da Justiça. Ele vai responder pelo crime que corresponde à tentativa de homicídio. Pois bem, o inquérito policial foi aberto para apurar o porquê, qual seria a motivação do homem de 58 anos tentar matar o outro de 35 na zona rural de Peçanha, Nico? É, tem que explicar, né? É, que coisa, né? Escapou por pouco aí, né? Por pouco, né? Misericórdia. Ê, Miguel! Passo para Peçanha, Miguel! Meu Deus do céu!